O Parque dos Dinossauros é uma área de lazer que estava praticamente abandonada em Varginha. Com a ajuda de voluntários, a comunidade promoveu a restauração e reabriu o espaço para visitação. Além de ser um local para o entretenimento, em família, o parque atrai também atletas do skate. No fim de semana, eles se reuniram para um grande evento. A segunda edição do Rei do Parque foi realizada no Parque dos Dinossauros. O campeonato contou com a presença de skatistas de várias regiões do país. A maior importância para mim é fazer o que o skate faz, que é unir as pessoas. E isso ficou muito ressaltado aqui nesse evento, a união, que fez que o skate acontecesse, só dependendo somente do skate e das pessoas que acreditam no skate. Nós só temos que agradecer tudo o que aconteceu. Agradecer a Raíssa, da Secretaria de Obras, que deu uma força para nós no final. Todos os patrocinadores que ajudaram, que acreditaram que tudo ia acontecer. Porque a intenção nossa é isso aqui, é dar novas oportunidades para as crianças, para eles poderem ter uma outra visão. E as pessoas também enxergar o que é skate, porque skate sempre foi taxado. Skatista é vagabundo, só que skatista que, na verdade, é o que quer cuidar mais do local que ele usa, que está sempre ali dedicando a vida para ter um lugar bom. A gente já tinha tudo esquematizado certinho, já como seria mais ou menos, mas sempre acontecem imprevistos. Mas o nosso ponto de vista foi ótimo. Em relação ao primeiro Rei do Parque que teve, a gente já conseguiu chegar com mais obstáculos. Conseguiu dar uma melhoria no chão do parque também. E a real intenção nossa é fazer sempre, mano. Pelo menos uma vez no semestre a gente está realizando, está movimentando e trazendo a galera para o Rei do Parque de novo. A iniciativa é uma forma de difundir o skate. E João, também conhecido como Queixinho, participou pela primeira vez de um campeonato. E não esconde a emoção. Ele relata como o skate mudou sua vida. Cara, foi sensacional, inexplicável. Veio skate de todo lugar, de toda cidade. Veio que sou de Minas inteiro, praticamente, gente de São Paulo. E foi, cara, sem palavras o que aconteceu. Eu sou muito novo, sabe? Eu tenho só dois anos de skate, tenho 16 anos. Eles são mais velhos e eles têm mais experiência em si. Eles já tinham visto isso, só que, para mim, foi a primeira vez que eu preenciei tanto skate, assim, sabe? E, cara, te falar a verdade, você foi uma coisa, tipo, eu não sei nem explicar, sabe? Tipo, para mim, no momento que eu estava meio me abalado, que eu estava passando por alguns momentos difíceis, o skate foi um refúgio. Poderia ter sido droga, poderia ter sido bebida, poderia ter sido qualquer outro tipo de coisa. Mas foi o skate. Eu espero andar de skate e poder sempre estar do lado deles e sempre aproveitar os momentos que o skate proporciona. Que nem o campeonato, que nem todo final de semana que a gente anda também, que a gente fica sempre esperando, né? Para chegar o final de semana para a gente andar. É isso, cara, eu quero andar de skate e ser feliz. Além de transformar o Parque dos Dinossauros, eles também ocuparam espaço de forma consciente. Criaram uma escolinha de skate. Um trabalho social que atende crianças da região. Há um tempo já a gente tinha vontade, porque toda vez que a gente vem andando aqui, os moleques do bairro descem, pedem para andar de skate, pedem para a gente ensinar. E aí, com essa necessidade, a gente falou, mano, vamos juntar umas peças velhas que a gente tem, vamos dar o salve a uma galera para ir mandando peças para a gente. Aí, aconteceu que a gente montou seis skates, com essas peças sobressalentes que estavam com todo mundo. Beleza, montamos os oito e reunimos a turma aqui do bairro, o molecado, e damos uma ideia nele que ia começar o nosso projeto. Inclusive, chama Skate Vive, o nosso projeto. Aí, na primeira semana tinha oito, na segunda tinha dezesseis alunos, na terceira tinha vinte, na quarta tinha vinte e cinco. A gente teve que já encerrar as primeiras turmas para a gente poder atender realmente e dar atenção certinho para todas as crianças, entendeu? E aqui em Varginha, se alguém quiser ajudar, é só entrar em contato comigo, José Jaime, ou pela página do Dinossauro Skate Park, que é a nossa página do Instagram aqui. Se alguém estiver interessado lá, é só procurar arroba Dinossauro Skate Park lá.